O crescimento do interesse pela energia solar no país está tendo reflexos na geração de empregos em Birigui. Atualmente, cinco empresas na cidade atuam no setor e praticamente todas têm planos para expandir os negócios nos próximos anos. Em apenas dois anos, a capacidade de geração de energia solar no Brasil aumentou dez vezes. No cenário, lá em 2016, apenas 0,1% da energia produzida no país tinha como fonte a energia solar. Mas em 2018, essa porcentagem subiu para 1,4%. É como se aos poucos as nuvens que ainda estão bloqueando essa luz de oportunidade saíssem do caminho. Energia solar é a energia do dia a dia, está aí à nossa disposição. Você não precisa de grandes áreas para explorar essa energia. Esse crescimento possui reflexos diretos na nossa região. Birigui é um polo energético do setor. Pelo menos cinco empresas vêm experimentando esse crescimento de maneira bem representativa. A tecnologia da energia solar fotovoltaica, ela se massificou, ela se tornou mais acessível à população. Por quê? Porque as tarifas nas contas de energia elétrica, elas vêm crescendo mês a mês. E as linhas de crédito também, os bancos viram uma oportunidade de ofertar linhas de crédito para possibilitar a aquisição dessa tecnologia, tanto para fins residenciais quanto para comerciais. Esta empresa atua há sete anos no mercado. Aqui se trabalha tanto com energia fotovoltaica, que transforma a energia do sol em energia elétrica, quanto a termoelétrica, que transforma a energia em calor. E nos últimos dois anos, vem colhendo os frutos do aumento da produção e no número de funcionários. Na nossa empresa houve um crescimento de 30% no quadro de colaboradores neste ano de 2019. Esse número é bastante significativo, porque a nossa mão de obra é uma mão de obra qualificada, com a contratação de engenheiros e técnicos em eletrotécnica. Como já diz aquele ditado, o sol é para todos. E o Arthur levou ao pé da letra. Ele foi contratado há quatro meses. Antes, trabalhava no setor calçadista em Birigui. Quando perdeu o emprego, decidiu que era hora de investir na qualificação. Eu fiz alguns cursos voltados para a área técnica do ramo fotovoltaico. Então, antes, eu fiz uma pesquisa na internet de como era o setor, de como girava o setor, do que era a tecnologia do setor, para que eu pudesse vir na empresa e convencer de que eu tinha algum conhecimento. Já estava me preparando para entrar no setor, entendeu? Foi uma oportunidade. Foi o pontapé inicial, foram os cursos, né? Junto com a pesquisa e a prática no dia a dia. No país com um clima tropical, estamos mais do que bem localizados. E a cidade também se beneficia dos raios econômicos do setor. A nossa região aqui, realmente, é a grande tecnologia do mundo, que é a fotovoltaica. E, graças a Deus, nós temos um... é muito propício, muito propício a nossa região. Então, estão surgindo novas empresas nessas áreas, porque vão explorar esse grande mercado, o que é São Paulo, o que é todo o interior de São Paulo, o que é a capital. E nós estamos nesse caminho. E Ibirigui não podia ficar de fora. Graças a Deus, já estão com as nossas indústrias aí, com as grandes parcerias, e desenvolvendo um grande setor, que é o setor da fotovoltaica.